Você sabe o que é ritmo? Meu nome é Mayara Gatsi, eu sou professora de danças de salão e ladies styling e hoje vou falar um pouquinho sobre musicalidade com vocês, que é um tema que eu amo muito e estudei bastante. Primeiro erro muito comum, as pessoas pensam que ritmo é a velocidade da música, então se a música tem um... ela é mais agitada, mais rápida, as pessoas acham que isso se trata do ritmo, mas na verdade isso se trata do andamento. Quando a gente fala de a música ser mais rápida ou não, ela ter um impulso mais rápido, um tempo mais rápido, a gente está falando sobre andamento. Quando a gente fala sobre ritmo, a gente está falando sobre uma sequência de sons e silêncios que se repete progressivamente, então por exemplo, isso é um ritmo. Um outro exemplo de ritmo, Enfim, qualquer repetição de sons e silêncios que fica nesse loop, nessa repetição, a gente chama de ritmo. Então pode ser qualquer coisa, qualquer combinação, você pode criar seus próprios ritmos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e que tenha esclarecido um pouco mais sobre a musicalidade para vocês. Se vocês gostaram, lembra de curtir e compartilhar com os amigos e me sigam para mais dicas. Beijinhos, até o próximo vídeo. E nos vemos nos próximos vídeos.